Porto Alegre precisa hoje de firmeza, determinação, vontade, sabe, de colocar as mãos na massa para resolver os problemas da cidade, enfrentar cada um deles, chamar as pessoas, mas tomar decisões. E de outro lado, eu acho que Porto Alegre precisa de cuidado. Acontece que só cuida quem também tem enfermeza. Obrigado.